Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal Me manchou de batom Era tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste, aborrecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo E chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste, aborrecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo E chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Foi um golpe fantástico Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Colei na cama a noite inteira Com saudade de você Uma depreda nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta Amor, pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Nessa noite eu perdi o sono Pensando em você Colei na cama a noite inteira Com saudade de você Uma depreda nada Esperando eu perdi o sono Esperando você chegar Esperando você chegar Pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Amor, eu fico aqui pensando Eu sei que eu te amo e é muito bom sentir que você está aqui Amor, eu sou um homem apaixonado, feliz por estar aqui contigo Amor, eu sou um homem apaixonado, feliz por estar aqui contigo Amor, eu sou um homem apaixonado, feliz por estar aqui contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu fico o tempo todo aqui Pensando e vivendo pra você Amor, eu quero que a vida seja tão longa Pra gente ser feliz mais tempo Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui contigo Amor, eu quero ver você pra sempre Comigo sorrindo feliz Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo Amor, eu sou feliz contigo Eu tive um amor Amor, amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Amor tão bonito Estou só, com nó na garganta, sofrendo bastante, pensando em você. Estou só, com o peito doendo vazio, chamando você. E é você, é você que foi embora, dizendo me adora, mas fiquei sem você. Não entendo, não entendo esse amor, que morrendo de amor, não pôde ficar. Parece, parece que o amor é assim, é de ser ruim pra sentir que se ama. Não desapareça, não estou bem assim, estou só. Música Música Não, eu não posso aceitar, que o amor seja assim, pois estou te amando. Música Peço que não me esqueça, não desapareça, não estou bem assim. Estou só. Música Música Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Música Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou. Música Música Como se me conhecesse, ela me contou. Música Seu passado de aventura, onde ela passou. Música Música Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Música Mais um dia sem motivo, ela me falou. Música Música Para dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Música Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei. Música Música Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Música Era como folha seca, que vai onde o vento quer. Música Me enganei quando dizia, em uma mulher. Música Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Música Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Música Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Música Música Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Música Música Existem momentos na vida, que lembramos até morrer. Música Passados tão tristes do amor, que ninguém consegue esquecer. Música Carrego uma triste lembrança, de um bem que jurou me amar. Música Está presa em meu pensamento, e o tempo não vai apagar. Música Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva. Música Com flores pra lhe oferecer. Música Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Música Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia. Música 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 Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva. Música Com flores pra lhe oferecer. Música 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 Já faz muitos anos, que nos separamos. Música Mas só nós dois sabemos, o quanto nos amamos, você não teve juízo, na solidão me deixou, mas já fiquei sabendo, que quando me viu chorou. Música Como posso me acostumar, te ver com um novo amor. Música Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo, em vão tenta esquecer, nossos beijos, nossas bocas, murmurando no silêncio, isso é o que me faz sofrer. Música Acordei de madrugada, pensativo ao olhar, nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar. Música 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 A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ou ao tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De falar comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ou ao tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ou ao tempo Pra poder um pouco te ver Pra poder um pouco te ver Madrugada A cidade dorme A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olho a chuva ou ao tempo te ver Olho a rua Mas não Mas não clarei a penumbra A penumbra Dessa solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim E deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Quero te dizer Baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo, as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo, as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apossar E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar Só quero tocar O seu corpo, as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo, as mãos Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo, as mãos O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar O seu beijo me enlouquece E me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer este amor Meu mundo E sonhar Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Passo que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Amor perfeito Resistir entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Resistir entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia E eu senti naquele dia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir Aos poucos Aos poucos Aos poucos Espiral Aos poucos Em browsando Em dois Comisión C Sin En dividido Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o inferno em calma Pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não me diga Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga Quem foi o ladrão Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Eu sou o amor passageiro Que está passando Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quer me deixar assim Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar me beijar me beijar me beijar me agora Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Que minha vida é sofrer 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 Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar Juras que ouvi, frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Tudo que cantei, que já lhe mostrei, faz parte de uma canção Que eu quis compor, porém me faltou, certa imaginação O que eu consegui ou não consegui, vivendo junto a você Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê A vida é assim, tudo tem um fim, não precisa se guardar Pois se eu sofrer, não culparei você, isso o tempo fará Vou dizer adeus, para os sonhos meus e a tudo que construí Adeus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir 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 Por onde você for Vai sentir que eu estou Na beleza de uma flor Numa canção de amor Nas marcas do seu corpo Que o meu corpo marcou Do sabor do meu beijo Que em sua boca ficou Se um dia na distância Você chorar por mim Você pode acreditar Também estou assim Chorando a sua falta Na solidão sem fim E vou te esperar A vida inteira enfim Mais uma noite se vai A insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci Se um dia na distância Você chorar por mim Você pode acreditar Também estou assim Chorando a sua falta Na solidão sem fim E vou te esperar E vou te esperar A vida inteira enfim Mais uma noite se vai Mais uma noite se vai A insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão sem fim A solidão chega mais A solidão chega mais A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci Por onde vou te esqueci Por onde você for Vai sentir que eu estou Eu estou aqui por um motivo Muito especial E é uma grande honra para mim Apresentar esse artista Que já é um grande compositor Canta lindamente E agora faz a sua Primeira apresentação A sua primeira aparição Aqui no DVD Do Amado Batista Eu estou falando Do Rick Batista Filho do Amado E um grande talento Que está surgindo agora Na música brasileira Ele já é autor Da música de trabalho Desse DVD Da primeira música de trabalho Do Golpe Fatal E agora ele interpreta Ele interpreta a sua música Da porta para fora Rick Meu chará Muita sorte para você Você é muito talentoso Eu desejo que você tenha Muitos anos de carreira E que encante o Brasil Um grande abraço Com vocês Rick Batista Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem Acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome Na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido Pode ir embora Arrume as malas Que eu tô esperando De hoje em diante Eu da porta pra fora Não chora Não implora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante É da porta pra fora Não chora Não implora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante É da porta pra fora Tá difícil aceitar Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem Acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome Na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido Pode ir embora Arrume as malas Arrume as malas Que eu tô esperando De hoje em diante É da porta pra fora Não chora Não implora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante É da porta pra fora Não chora Vai embora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante É da porta pra fora Não implora Não, não chora Não, não implora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante É da porta pra fora